O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu por unanimidade reduzir a taxa Selic a 6% ao ano. A Selic é a taxa básica de juros da economia e o principal instrumento do Banco Central para manter a inflação sob controle. A taxa não era alterada desde março do ano passado, quando chegou em 6,5%. O corte de meio ponto percentual leva agora a Selic ao menor patamar da série histórica do Banco Central, que começou em 1986. A redução da Selic deve influenciar no aumento do crédito, que fica mais barato quando a taxa básica de juros da economia também está mais baixa. Além disso, a redução a 6% ao ano foi possível porque a previsão dos índices de inflação está abaixo de 4% até 2021. Tchau!